E aí, galerinha do YouTube, hoje eu vim mostrar pra vocês esse jogo aqui, galera, muito bacana, e mostrei pra vocês, galera, com tudo infinito, galera, vocês podem comprar o que vocês quiserem, galera, vocês podem observar aqui, ó, tudo infinito, galera, tudo infinito, vocês vão se divertir muito com esse jogo, galera, é um jogo muito bacana, eu recomendo baixar, galera, a todos vocês aí que estão vendo esse vídeo, vocês venham baixar ele, é um jogo muito bacana, um jogo muito parecido com Asphalt 8, você pode comprar o carro que você quiser, tá com tudo infinito, o que você pode vai fazer é só ganhar as estrelas pra passar de nível, galera, o jogo é muito bom, galera, eu vou deixar o link na descrição pra você estar baixando o jogo, galera, você não pode se arrepender, galera, de baixar esse jogo, muito bom mesmo, pessoal, baixe mesmo, e se inscreva no canal e dê aquele like pra fortalecer o canal, galera, e é isso aí, galera, tamo junto.